3 match points Tigrão, na melhor de 1 pra ganhar da phase, dá um upset legal, ó o Lincolau, ó lá, ó, ó, cê viu, cê viu a tática do Fênix? O Fallen chegou, falou Lincolau, passa uma aí pra nós, e o Lincolau foi rápido, simples e preciso, eu amo vocês, tudo que eles precisam nesse momento é amor Tigrão. O poder da amizade. Não é? Tá aí, velho. Tigrão, vai falar que não dá uma good, cê pede um pause, cê olha pro técnico, fala qual a boa, e ele fala, a boa é que eu amo vocês. Isso fortalece, não fortalece? Pô, caramba, energia gostosa, mano.